A emoção de 25 mil brasileiros comemorando um gol da seleção. Seja bem-vindo ao Alzirão. Esta rua, que fica a poucos metros do Maracanã, se tornou o melhor lugar para conferir a atuação do Brasil na Copa do Mundo. A Alzirão é uma família. Todo mundo se liberta, todo mundo brinca, todo mundo acolhedor, todo mundo simpático. As mulheres são atraentes. E tudo de bom que existe no planeta é o Azirão. O hábito de ver os jogos aqui começou em 1978, quando o Ricardo precisou de um lugar para ir, depois de ser expulso da casa de um amigo. Resolvemos assistir ao jogo na casa de um amigo nosso, aqui no oitavo andar, aqui na esquina. Fomos para o apartamento dele, fomos bem recebidos. Só que o Brasil fez um gol e eu fui soltar um rojão na janela. Só que esse rojão, em vez de sair, ele entrou para dentro do apartamento do meu amigo, queimando o sofá da mãe dele e quebrando o luxo. E a mãe dele, gentilmente, convidou a gente a se retirar. No fim do jogo, 200 pessoas já tinham se juntado a ele. E os números foram crescendo a cada partida. Este ano, cerca de 40 moradores participaram da decoração do cruzamento. Mas conseguir a permissão para exibir os jogos de graça não foi nada fácil. A FIFA chegou a cobrar mais de 20 mil reais dos organizadores da festa, mas o prefeito do Rio interveio na negociação. Vitória dos torcedores do Azirão. Chega a hora do apito final, mas com escola de samba e muita animação, a festa por aqui não tem hora para acabar.